Bom dia pessoal, então aqui a gente vai dar início, eu sou o Silas, faço parte da equipe técnica aqui na GwandaLink e a gente vai continuar aqui nossa série de webinars do GS18 e hoje eu vou estar mostrando algumas configurações iniciais dentro do Captivate para estar iniciando uma obra, fazendo aquela primeira configuração de base rover criando um sistema ou importando até mesmo um sistema de coordenada, uma lista de código ali para já ir adiantando no seu trabalho então aqui eu vou estar mostrando primeiro o Captivate, o menu inicial dele o que é cada coisa dentro dele ali, cada ferramenta, cada função, a gente vai passar por todas elas ali então esse é a tela inicial do Captivate, o Leica Captivate, que é o software de coleta de campo da Leica então por ele aqui a gente controla todo o receptor GS18 ele também é embarcado na TS10 e nas estações totais robóticas da Leica é por ele que a gente faz todo o controle então essa parte inicial ali é a cascata de obras ali então todas as obras criadas vai ficando ali em cascata então por exemplo, a obra padrão ali do lado direito se eu deixo ela na frente ali, é a obra que está selecionada eu vou estar trabalhando dentro daquela obra então é bem fácil de alterar entre obras ali e tudo aqui embaixo temos a parte de configuração então mais para frente eu vou mostrar a configuração de rover todas as configurações do Captivate, visual e também para o aparelho a gente vai fazer naquele botão do lado são todos os aplicativos ali fica visível 4 a gente pode estar alterando a ordem colocando ali o que mais utiliza ali em sequência e se a gente arrastar e para o lado ali também tem vários outros aplicativos depois eu vou tentar fazer uma conexão aqui com o simulador e demonstrar um pouco mais real ali para vocês ali em cima então é a parte de solução como que está o sensor então ele fica como fixo, float e autônomo então são três símbolos ali que vai alterando no caso ali que estava a bolinha aberta ele está como se estivesse autônomo pela precisão do lado ali também a gente consegue verificar mas ali tem um símbolozinho ali que ele vai alterando conforme está a solução do equipamento do lado é a quantidade de satélite que ele está rastreando então clicando ali depois a gente consegue ver a parte o satélite que ele está rastreando que ele está usando todas as informações satélites se está bem ou não o skyplot do satélite estão tudo por ali o símbolozinho ali que está tipo um celularzinho com arroba mostra que são os métodos que o rover está recebendo correção por exemplo, tem correção de rádio e ntrip se fosse nesse caso que está o celularzinho com arroba ele está configurado para receber correção ntrip se fosse via rádio, o hf ele estaria com um símbolozinho de rádio e o raiozinho do lado ali em cima, o mesmo esquema ele ia estar piscando ia estar recebendo e se ele não estiver piscando fazendo sinalzinha de recebendo ele não estaria recebendo nenhum sinal de correção a parte aqui do lado então das precisões mostra ali a precisão 1D e 2D e se eu clicar nela vai mostrar 3D e também a altura da antena o símbolo de arroba ali é a parte de conexão com a internet então, por exemplo, se você está conectado na internet ali igual eu estou mostrando ali, ele está conectado então você consegue fazer a parte ntrip e tudo e também tem o sistema de, a lei que tem um tipo uma nuvem, né, que é um aplicativo de nuvem uma licença de nuvem que você pode descarregar seus dados direto para essa nuvem então ali mostra também que você está conectado nela, né é informações da bateria tanto da coletora quanto no sensor que eu estou conectado então vai mostrar ali essas informações data e hora e tudo a lupa é para fazer uma busca rápida entre obras então imagina, você tem 10 obras ali você quer fazer uma busca ali por nome na obra você já clica ali e já digita o nome da obra que ela vai já buscar ali na frente tá quanto à criação de obras, então agora, né aqui é o menu principal não tem segredo e a criação de obras tem três métodos, né, para criar obra ou clicando, dois métodos clicando aqui na cascata ali inicial criar obra uma nova obra ou embaixo ali na direita tem obras então clicando ali eu vou para a parte de criação de obra também e aí ele abre essa tela para a gente fazer toda a configuração da nossa obra ali tem como editar posteriormente mas aqui a gente já deixa ela toda configurada você pode ver, ó, em geral ali em cima tem várias abas, né geral, sistema de coordenadas lista de códigos geral, a gente pode colocar o nome para a obra, tá o canteiro o canteiro são como se fosse blocos de obras assim, por exemplo um exemplo a gente está aqui em São Paulo eu tenho várias obras aqui em São Paulo então eu crio um canteiro com o nome São Paulo e todas as obras que eu fizer dentro de São Paulo eu vou colocar nesse canteiro aí eu fui para outra cidade por exemplo, Campinas então eu vou criar um outro canteiro com o nome Campinas e aí todas as obras que eu fizer dentro de Campinas eu vou colocar dentro desse canteiro e aí, por exemplo na busca fica bem mais fácil no filtro lá de obras fica mais fácil depois para eu me achar eu voltei para São Paulo eu quero ver somente as obras de São Paulo que eu estou fazendo que eu vou ter que colocar um ponto em uma obra fazer uma conferência e tudo então eu posso desmarcar o canteiro que chama aqui de Campinas e deixar somente o de São Paulo que ele vai mostrar as obras visíveis lá no carrossel na tela inicial somente de São Paulo então isso ajuda bastante ali na organização de tudo a descrição uma descrição para a sua obra o autor que está fazendo o armazenamento a gente pode colocar na memória interna da coletora como também no cartão SD que tem entrada para a coletora embaixo ali você quer exibir no carrossel lá que é aquela tela inicial e a ferramenta de baixo você quer tirar uma foto que daí na tela inicial lá no carrossel fica uma foto da onde você tirou tipo da sua base de um ponto de referência ali para você tá aí a parte de sistemas de coordenadas tá então aqui a gente pode selecionar o sistema de coordenadas para aquela obra uma vez selecionado isso ele já fica meio que pré-definido aquele sistema toda vez que você for criar outras obras e aí se você quiser alterar na criação da próxima obra só clicar em sistema de coordenadas clica ali onde está o aqui no caso e pode selecionar ali o pré-definido mais para frente eu vou falar também específico do sistema mas a gente consegue tanto importar já um todos a parte de fuso ali como também está criando na hora em campo a lista de códigos então eu posso estar selecionando uma lista de códigos aqui ou até mesmo criando uma aqui a gente vai estar explicando mais para frente também sobre elas aqui eu selecionaria a minha lista de códigos ali que eu ia utilizar para aquela obra em específico isso é de obra para obra aí criou a obra ela vem para a cascata aqui e fica por exemplo como essa da idemo na frente então ela eu vou estar trabalhando dentro dessa obra agora se eu tivesse tirado uma foto lá com ela na coletora com ela ficaria de fundo aí para a gente a foto que foi tirada e armazenada então a parte de sistema de coordenadas por exemplo criei a obra entrei no sistema quero criar um sistema novo agora eu clico ali em nenhum tá então ele abre para a gente a tela pode ver que aqui não vai ter nenhum sistema depois eu vou mostrar ali um outro jeito que a gente importa e já fica todos salvos ali aí eu vou dar um novo defino o nome do meu sistema todo tipo de transformação o elipsoide né que aí está só como exemplo mas projeção o modelo de jornal a gente consegue definir tudo isso daí tá aí ó novo sistema por exemplo CIRGAS 2000 UTM 23SUL e aí projeções não tem nenhuma então a gente consegue criar também uma projeção então ó lá o nome a gente vai definir ela como 23SUL o tipo UTM tem várias outras ali pré-definidas né que a gente consegue estar selecionando tá quando a gente digita o fuso ali da projeção ele automaticamente já define para a gente que é o meridiano central e aí a gente seleciona se é o hemisfério sul ou norte né no caso aqui sul e pronto a projeção foi criada então pode criar vários ali também tá e aí vem o elipsoide né tem o WGS aí a gente cria o novo né o GGS 80 tá então a gente colocou até os parâmetros ali para deixar como também pode estar criando qualquer outro utilizar né entrou com os parâmetros pede para gravar ele já fica sal então a gente vai selecionando ali um a um né e o tipo de transformação também a gente consegue estar criando tá então WGS 84 para o CIRGUS 2000 todos os parâmetros ali né de translação notação escala é tipo de altura modelo e aí criou pode dar um ok que ele já fica selecionado então aqui a gente criou um sistema de coordenadas do zero ali né pode dar um ok ó ele já ficou listado para a gente na lista ali de sistema de coordenada então por exemplo uma próxima álbum que eu vou criar eu não preciso criar o teu fuso 23 sul porque ele já está criado com tudo tudo certinho então só se eu alterasse de fuso ou precisaria de um outro sistema para poder estar criando tá tá a partir de código simples então ali a gente está na obra vem ali em lista de códigos ali em cima e aí entra na lista de códigos aqui tem até um erro que ele está no sistema de coordenadas mas seria na terceira aba ali em cima lista de códigos por exemplo então eu estou na lista de códigos aqui eu dou uma nova né para eu criar minha primeira lista então eu coloco o nome da minha lista uma descrição e um autor por exemplo e aí ó a gente colocou dois exemplos aqui de listas né uma lista urbana então eu vou colocar lá o código dentro dessa lista meio fio árvore pv poste muro e vou criando todos esses códigos dentro dessa lista urbana então ó e dentro de cada código a gente consegue alguns atributos por exemplo meio fio mf o código a gente põe a descrição o grupo né de códigos padrão dentro da lista então você consegue criar vários grupos de código que segue o mesmo esquema da lista tá o tipo de código se ele vai ser ponto ou ou cruzeiro várias várias informações ali né e se ele e se ele vai ser se quando a gente for ligando esse código quando a gente entrar nesse código você quer que ele coleta só com um ponto cada ponto ou se ele já vai coletando o ponto e fazendo a ligação de linha então por exemplo ele coleta o ponto um quando você coletar o ponto dois com esse mesmo código ele já vai e liga o ponto um no ponto dois automático então na hora de exportar depois seu desenho já tá praticamente pronto e isso você pode ir fazendo pra todos os tipos de código por exemplo é muro muro também a gente sabe que vai ligar depois posteriormente então você pode fazer isso e aí quando você entra no código muro ele já vai ligando pra você sair pronto depois né e aí ah quero com linha então você pode escolher alguns estilos de linha se você quer ela contínua tracejada e a cor também certo e aí pede pra gravar definiu todos esses parâmetros pediu pra gravar ficou o código ali o mf e aí seria repetir esse procedimento pra todos os outros códigos é possível também fazer a importação nessa lista de códigos por exemplo o Lake Infinity que é o software de escritório da Leica de pós-processamento depois a gente consegue tá criando essa lista de código dentro do software Lake Infinity exportando cria ali no computador bem mais tranquilo exporta e importa aqui no Captivate e ela vai ficar armazenada ali então você pode criar diversas listas ou uma mais completa ou várias separadas tipo urbana rural ali de acordo com a necessidade e depois só selecionar qual lista você quer utilizar para aquele determinado serviço e também na hora lá do levantamento putz esqueci um código ali pode estar criando um código na hora ali de forma simples é só selecionar ali na parte de código e digitar o código não tem problema tá não precisa é claro que ele não fica salvo na lista ele vai ficar naquele trabalho ali em específico aí depois você quer adicionar ele na lista você consegue estar fazendo essa adição certo então ali que a gente criou deu ok a lista urbana deu ok e aí selecionou a lista de códigos urbanos para aquele para aquela obra então cada obra ali você tem esse manualzinho mais fácil né aí configurando todas a obra criamos a obra sistema de coordenada selecionamos qual lista de código que a gente quer utilizar para aquela obra específica agora seria configuração iniciar a base e fazer a configuração do hover depois eu vou mostrar aqui na apresentação um pouco mais rápido por cima depois eu abro o simulador e mostro mais dinâmico ali fazendo essa configuração né por exemplo na tela inicial eu venho iniciar base aí aparece esses três menus para a gente estação base que a gente vai depois sempre eu acabo utilizando ela né configurações e trocar para o módulo então a primeira inicialização configurações vai em conexões todas as outras e aí aqui ó base GS que é a primeira opção a gente vai utilizar ali a porta bluetooth para conectar com o sensor via bluetooth fazer essa comunicação e para configurar o rádio da base seria aqui ó RTK base 1 eu dou um editar marco para ela transmitir dados né então eu abito aqui conectar usando rádio GS que é o rádio interno do sensor GS18 e aperto em dispositivo para eu selecionar qual que é o modelo do rádio então por exemplo ele já vem pré-definido certo satel TR4+, então eu dou um ok nele tá e aí eu selecionei o rádio feito isso a gente vem configurou o rádio isso é uma vez só depois que fizer isso a gente só vai entrar no menu estação base e aí tem esses três métodos sobre um ponto conhecido né a base é conhecida a posição da base já é conhecida tá então você já vai iniciar a base sobre um ponto conhecido então daí já tá certo não tem necessidade de ajustar a base e nem só os seus pontos no rover depois sobre a última estação quando desligou e ligou a base no mesmo ponto ela não foi movida não tirou do tripé então permaneceu a mesma posição e a mesma altura então a gente pode usar sobre essa última estação tá por exemplo desligou ali não moveu no tripé não moveu na base nada voltou e ligou de novamente só utilizar sobre a última estação que ela já vai puxar o último ponto toda a última configuração a altura que ficou inserida e vai iniciar dali e sobre qualquer ponto que daí ela vai pegar uma posição arbitrária né ela não você não conhece nenhuma posição da base ali chegou no campo 1 hoje no levantamento instalei não tem a posição vou ali pego uma posição desconhecida arbitrária e inicio dali aí depois tem que fazer todo o ajuste de base né para ir para os pontos já a configura aí feito isso iniciou a base tá completa a inicialização da base agora a configuração do hover seria a gente vir em configurações que eu até comentei lá no inicio né que toda a parte de configuração do hover vai ser por ali conexões nos próximos né webinars a gente vai estar passando por cada uma dessas configurações né para poder estar mostrando tudo tá aí todas as outras conexões então aqui a gente tem a conexão CS que é a conexão da controladora as conexões que a gente tem com a controladora certo por exemplo conectar a controladora na internet com o sensor né ponto oculto que é a a disto belo e em cima tem a conexão GS que é onde a gente vai para poder fazer a comunicação da controladora com o sensor entramos na conexão GS RTK móvel editar receber dados RTK é o mesmo padrão a gente vai deixar igual a gente fez da base mesmo modelo de rádio né dispositivo formato de dados lá a gente utilizou Leica 4G aqui também a gente vai utilizar Leica 4G então rádio GS vou entrar em dispositivo e vou utilizar o satel também TR4+, que é o modelo do rádio por exemplo como a gente utilizou esse modelo lá na base se eu desse um ok aqui ele pede para falar que ele já está em uso então a gente cria um novo a gente copia esse modelo certo a gente vai criar um novo copiou esse modelo e pediu para gravar então a gente fez uma cópia deu um ok ele já acessou e aí a gente pode dar um ok e selecionar lá pronto e aí a configuração do hover também foi feita né então agora já está o hover já vai estar inicializado já vai estar recebendo a versão da base agora seria só a parte de para o levantamento mesmo deu um ok aqui pronto agora seria só entrar no aplicativo de medição ali e está fazendo o levantamento aí a gente tem a configuração em trip também ela eu vou tentar mostrar no simulador aqui deixa eu só compartilhar a tela do simulador para a gente ver se vai dar certo aqui eu conectei então no simulador vocês estão vendo só o simulador eu estou conectado no sensor então só mostrando rapidamente aqui é toda a cascata de obras então clico na obra ver editar propriedades a gente tem toda aquela parte de configuração da obra geral parte de sistema de coordenadas como eu falei para vocês vou clicar aqui em cima aqui a gente conseguiu importou já né todos os fusos então fica mais prático na ordem de câmbio parte de lista de códigos também certo então por exemplo a configuração aqui as informações para mostrar aqui já mudou o símbolo eu estou com um fixo aqui estou com um NTK fixo estou conectado no sensor que ele está aqui na janela do lado de fora aqui então se eu clicar aqui ele me dá a posição atual cada ícone desse me dá algumas informações a parte de satélite quantos satélites cada constelação está rastreando o que está sendo utilizado se eu entrar em rastreio de satélite por exemplo eu consigo ver a saúde de cada de todos os satélites todas as informações a parte do mapa de satélite consigo desligar alguma para analisar um pouco melhor uma NAC tudo por aqui certo a parte de qual tipo de correção eu estou recebendo aqui é a Ntrip estou conectado na rede aqui então tem todos esses atalhos precisões se eu estou conectado na internet bluetooth todos os status aqui a bateria porcentagem de bateria todo o controle fazer alguma anotação acessar a câmera da controladora voltar à tela inicial então tem todas as informações e para buscar a obra igual eu falei se eu precisar aqui para o padrão ele já vai selecionando a obra normal certo então para fazer a configuração Ntrip seria como a gente vem configurações sensor GS perdão conexões assistente RTK móvel então eu vou ele perdeu a solução fixa foi para pautônomo que não está recebendo nenhuma correção vou criar um novo perfil aqui certo aqui eu vou colocar o nome geomais vou colocar aqui Ntrip que não deixou Ntrip e alguma descrição por exemplo que eu estou utilizando próximo então tem eu vou usar internet certo que vai ser Ntrip ele me dá até o exemplo o tipo de jeito que eu vou estar conectado na internet eu posso estar conectado com o chip dentro do sensor então eu utilizaria GSmodem que é para ele conectar a internet utilizando o sensor ou WLAN que daí eu vou rotear para a coletora então eu tenho internet no celular ali em campo roteio o internet para a controladora e acesso pela controladora na internet então dou um próximo ele vai pedir para eu selecionar o nome da rede então selecionei aqui agora vou dar um próximo aqui a gente vai criar um novo servidor então por exemplo vou colocar aqui geoclux o endereço de IP pode ser o do BGE também por exemplo aí vou colocar aqui do geoclux que é a rede que a gente tem né a port 2101 e como tem que utilizar senha usuário e senha né então a gente insere essas informações aqui feito isso pode dar um próximo e aí aqui para a gente selecionar né o nosso mount point nossa base tem como já pedir para ele buscar a tabela fonte ou eu digitar o nome dela manualmente eu vou pedir para ela selecionar aqui vou dar um próximo ele já lista aqui para a gente quase tempo selecionei aqui a gente marca para ele receber correções né de RTK o formato de dados RTC MV3 próximo e aí aqui ele pergunta se eu quero testar minha conexão para ver se está tudo certo aqui daí a gente já consegue ter certeza se vai dar função se está funcionando ou não nota aqui em cima que eu estou autônomo e está vendo que o simbolozinho o rainho aqui ele não está piscando ele não está recebendo então se eu der um sim vou dar um próximo ele mostra o checklist para a gente sensor detectado dispositivo RTK detectado WLAN internet encontrada conectado conectado ao servidor e recebendo correção ele já é o pixel e aqui mostra o rainho recebendo então ele está recebendo correção já do sensor da base também eu dou um próximo e aí aqui em assistente aqui então a gente terminou está completo e ele pergunta se eu quero desconectar eu coloco aqui não e só dou um fim então está feita a configuração Ntrip também e aí seria só vir aqui no aplicativo de medição e está fazendo o levantamento agora normal aqui embaixo só recapitulando eu mostrei um pouco o aplicativo de medição e implantação de pontos os próximos webinars a gente vai estar fazendo um específico para eles também tem várias ferramentas algumas configurações que a gente consegue fazer então por isso que a gente não vai entrar muito neles hoje mas os aplicativos aqui embaixo como eu falei tem diversos aplicativos aqui que pode estar auxiliando na hora do levantamento e do serviço ele fica todo como se fosse uma cascata aqui embaixo também você pode estar acessando eles certo? aí o webinar de hoje era essas configurações pessoal aí se tiver alguma dúvida tem uma pode mandar aí no chat qualquer coisa de novo ok ok Obrigado.